Polícia Civil de Presidente Epitácio investiga um latrocínio na cidade. A vítima é um homem de 63 anos que foi encontrado morto na zona rural da cidade. Jéssica, tábuas, tá chegando aqui com mais notícia. A polícia constatou que o homem apresentava ferimentos graves no pescoço, né? Jéssica, bom dia. Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia a todos. Exatamente. Segundo a polícia, ele tinha ferimentos no pescoço que provavelmente foram provocados por uma faca. Esse corpo, né, o corpo desse aposentado foi encontrado na área rural de Presidente Epitácio e foram os vizinhos que chamaram a polícia. O corpo dele, Sandro, foi encontrado a cerca de dois quilômetros de distância do carro em que ele estava. E a polícia tá suspeitando de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que ali no local a carteira desse idoso, juntamente com os documentos, ainda não foi encontrado até agora. O corpo da vítima foi levado pro Instituto Médico Legal pra passar por todos os exames. Inclusive o corpo desse aposentado foi enterrado hoje de manhã em Presidente Epitácio. E a polícia civil abriu um inquérito pra investigar o caso e segue a procura de mais informações sobre esse crime. É, somente com a investigação policial a gente vai ter informações mais concretas, né. É um idoso que acabou sendo morto nessas condições aí, mas ele pode ter sido atraído também, né, pra acabar sendo morto nessas condições. É triste, é muito triste, a violência está por todos os cantos, infelizmente, né, o ser humano mata por nada ou quase nada, né, tira a vida de uma pessoa como se fechasse a porta de casa. Lamentável, a vida não tá valendo mais nada. Muito bem, Jéssica, qualquer nova informação você pode trazer pra gente aqui, se a polícia apresentar algum suspeito, alguma novidade nesse caso, mas por isso é estar investigando, a gente lamenta os nossos sentimentos aos familiares, qualquer nova informação a gente traz pra vocês. Obrigado, Jéssica!